A Lua Testemunha A Lua Testemunha A Lua Testemunha As Estrelas, O Sol e A Lua Testemunham Que Fui Tão Fiel Hoje Volto Te Encontro Casada Ai, Que Sorte Infeliz e Cruel Estou Casada Seguir-te Não Posso Porque Assim Exige A Lua Testemunha Quero Ser Sincera Ao Meu Esposo Mas Em Silêncio Por Te Chorarei Ao Estar A Lua Testemunha Pois Não És Minha Nem De Outro Será Nem De Outro A Lua Testemunha 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 É um